Pousa, Senhor, em minhas mãos abertas sobre o colo, duas semiabertas rosas, para que recebam bênçãos Tuas de orvalho e formas, dispostas mãos à coisa inconsútil, Tua lição divina. Deixe, Senhor, que esteja minha coroa aberta à fruição da palavra certa, ao doce sabor do Teu aceno. Feche a minha alma, Senhor, aos soldados do medo. Permita que flui em mim e através tudo o que é Teu, em amor transfigurado. Pousa, Senhor, em minhas mãos abertas sobre o colo, duas semiabertas rosas, para que recebam bênçãos Tuas de orvalho e formas, dispostas mãos à coisa inconsútil, Tua lição divina. Deixe, Senhor, que esteja minha coroa aberta à fruição da palavra certa, ao doce sabor do Teu aceno. Feche a minha alma, Senhor, aos soldados do medo. Permita que flui em mim e através tudo o que é Teu, em amor transfigurado. Feche a minha alma, Senhor, e crua, amor transfigurado. Deixe, em minhas mãos abertas a ferramas da palavra especializada,